Olha rapaziada, é o seguinte, mais um confronto contra o Botafogo, terceiro confronto se eu não me engano em menos de um mês, mas é um confronto com uma história completamente diferente, um confronto onde a gente deixa de jogar uma copa, um confronto eliminatório para estar num confronto de liga, um confronto que vale 3 pontos como Atlético Coletiba, Atlético Flamengo, Atlético Cuiabá, óbvio, que eu acho que é um atrativo você jogar contra o líder do campeonato e eu acho que para o Atlético render em campeonatos brasileiros é necessário jogos de maior apelo, o Atlético em jogos, por exemplo, Bragantino, 6h30 de um sábado, natural que o Atlético renda menos, porque é um Atlético que precisa muito desse comprometimento dos jogadores para fazer grandes partidas, não é um Atlético que é bem treinado, sabe, então tem pouco conteúdo, o que resta? o que resta é que o Atlético, ele tenha um nível competitivo alto durante todo o jogo, isso depende muito do mental, eu acho que querendo ou não, isso depende muito do cenário da partida, a gente vem de um confronto onde a gente elimina os caras, eu acho que os caras, eles vêm muito mordidos também, calma aí, o Botafogo também tem alguns desfalques, mas antes de começar a conversar sobre como montar essa equipe, eu quero trazer alguns números, e o primeiro número que eu quero trazer é esse aqui, posse de bola dos últimos 5 jogos do Atlético em casa, tá, quanto ao Grêmio, o Atlético teve 66% de posse de bola, uma posse de bola considerável, aí depois vem o jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, o Atlético teve 54% de posse de bola, dois jogos que a gente teve mais posse de bola que o adversário, contra o Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, a virada histórica é 65% de posse de bola, mais um jogo, aí foi Flamengo, eu acredito que a gente teve menos, não sei, vou ver agora, Flamengo teve 61% de posse de bola, beleza, o Atlético teve só 31%, e antes desse jogo, qual foi o nosso último jogo em casa, foi, foi CRB, o Atlético tá jogando pouco em casa, hein, enquanto CRB a gente também deve ter uma boa porcentagem de posse de bola, deixa eu dar uma olhada aqui, 66% de posse de bola, com momentos que eu lembro que o Atlético passou de 70% de posse de bola, então assim, pelo menos é o que tá dizendo aqui no site SofaScore, então o Atlético jogando em casa, é, eu não sei se ele vem tendo uma postura tão receosa, podemos dizer assim, uma postura tão cautelosa, dá pra dizer, que até pela necessidade em vários momentos do Atlético conquistar resultados, é um Atlético que vem tentando ir pra cima, e eu acho isso muito importante a gente ter em mente, já que é um Atlético que tá nessa dúvida, como montar esse time pra enfrentar o Botafogo, montar um time mais cauteloso, tentando evitar a transição do time do Botafogo, que faz isso muito bem, tentar ir pra cima, fazer um all-in contra o Botafogo, apostar numa escalação verdadeiramente ofensiva, agora a gente vai ver outros números, que eu acho que são importantes também, que são os últimos cinco jogos do Botafogo fora de casa, são três vitórias e duas derrotas, mas olha esses números, contra União Universidade Serra Valerro, na real, foi 3x2 Botafogo, o Botafogo ganhou o jogo, perdeu pra gente por 3x2, perdeu pro Goiás por 2x1, perdeu pro Flamengo, ganhou do Flamengo de 3x2, e ganhou do Bahia de 2x1, nos últimos cinco jogos do Botafogo fora de casa, o Botafogo tomou um, três, cinco, sete, nove gols, o Botafogo tem uma média quase de dois gols sofridos toda vez que sai de casa, só não tomou dois gols do Bahia, e foi um jogo também bem equilibrado, pelo que eu me lembro. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo num cenário bem diferente do que a gente viu na quarta-feira, na quarta-feira era o Botafogo precisando do resultado, na quarta-feira era o Botafogo precisando ir pra cima, era o Botafogo precisando sufocar o Atlético, e cara, vamos ser sinceros, eu já falei isso, o Botafogo teve volume, o Botafogo teve a bola, o Botafogo fez uma boa partida, o Atlético não fez um bom jogo, mas o Botafogo também não conseguiu assustar tanto o Atlético, não. O Botafogo não conseguiu assustar tanto o gol do Bento. Óbvio, tiveram algumas chances ali, algumas bolas que passaram perto, mas chance, chance, clara. Assim, eu lembro, por exemplo, do confronto ano passado contra o Flamengo na Copa do Brasil no Maracanã. Três bolas na trave, milagre do Bento. Assim, não foi perto do que foi aquele jogo. Eu não desvalorizando o Botafogo antes que cheguem alguns botafoguenses me xingando aqui. Mas tô falando é real. E assim, acho importante a gente ter isso na nossa cabeça, quando a gente pensa na montagem da equipe. Porque eu não vou falar que eu faria um all-in, tá ligado? Eu acho que um all-in é forte demais dizer isso. Não sei se é um jogo pro Atlético sair que nem desesperado pra atacar o Botafogo e provar que pode ser ofensivo. Mas eu acho que o Atlético, ele tem, querendo ou não, esse desafio de provar que ele pode ser mais agressivo. Eu acho que o Atlético tem, querendo ou não, um desafio pra ele provar que ele pode ser uma equipe mais ofensiva, que tem a bola e que pode controlar o jogo. E eu acho que isso não é um desafio só do Atlético. Eu acho que isso é um desafio também do Paulo Turra. Sabe? Mostrar que pode jogar diferente. Mostrar que pode enfrentar grandes adversários e não ter 28, 35% de posse de bola. E repito, mais do que o número de porcentagem de posse de bola, principalmente mostrar que sabe o que fazer. Então assim, agora pensando na escalação, não vou anotar no papel, não vou anotar aqui pra ir me orientando. Que é o seguinte, Bento no gol, não sei se a gente tem muito motivo pra tirar o herói da classificação da Copa do Brasil. A gente sabe que é muito importante a gente ter o nosso goleiro titular. Nada contra o Gabriel, nada contra o Léo Link. Mas, Bento no gol, eu gostaria de ver um retorno do Kelvin, sabia? Ah, Thiago, mas o Kelvin vinha fazendo partidas ruins? Vinha. Mas assim, até onde eu lembro, o Kelvin não vinha comprometendo como o Madison compromete. Talvez o nível de atuação do Madison seja até maior nos últimos jogos. Mas eu acho que o Kelvin merece voltar. Primeiro, querendo ou não, acho que é um jogador mais talentoso. Eu acho que o time do Atlético, de certa forma, carece de talento. É um jovem, é jogador, é criado, Atlético, acho que precisa ser valorizado. E, pô, contra o Galo, falha clara do Madison no gol do Paulinho. Contra o Botafogo, falha clara do Madison no gol do Tiquinho. Então, acho que tá na hora da gente também dar 90 minutos pro Kelvin, sabe? Na defesa, eu pensaria em Zé Ivaldo voltar a dar uma chance pro Zé e Pedro Henrique. A gente sabe que tem toda a questão contratual do Zé Ivaldo, que vem impedindo ele ter uma minutagem maior. Mas acho que tá na hora de poupar o Thiago Eliano. A gente sabe que o Thiago Eliano jogou gripado contra o Botafogo. Jogou muito bem contra o Botafogo, mas acho que, assim, dá pra se pensar numa zaga como essa de Zé Ivaldo e Pedro Henrique. Torcer pra um jogo melhor do Pedro Henrique. Muita gente tratou como uma tragédia o jogo da ida. O jogo agora, de quarta-feira, na real. Não sei se foi uma tragédia, mas também não dá pra dizer que foi bem. Então, Kelvin, Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Fernando na esquerda, né? Enquanto o Esquivel não tiver condição de jogar, vai ser um pouco difícil a gente pensar em outro cenário. Ah, pode parecer um citadinho improvisado, um Vinícius Cauê? Eu confesso que eu acho muito improvável a gente pensar numa escalação com o Vinícius Cauê, no momento, ou o citadinho voltando de lesão improvisada. Aí, do meio pra frente, é a parte que mais me empolga. Porque a dupla de volantes, eu pensaria Eric e Alex, eu daria uma descansada no Christian. Acho que o Christian vem fazendo partidas bem interessantes, vem numa sequência boa. Mas não me incomodo de ter um jogo de titularidade do Alex, Eric e Alex. Aí começa a ficar mais ofensivo. Porque eu pensaria numa linha de três com Terãs, Coelho e Canop. Botar os gringos todos juntos. Assim, não acho que o Coelho tenha ido péssimo contra o Botafogo, não. Não acho. Acho que incomodou ali o Diplácido. Acho que num jogo na Arena da Baixada, o Coelho pode ser uma peça que incomode novamente. E o Coelho tem um fator que eu acho interessante. Que é um Coelho que ele pode se mostrar útil. Mas eu acho que ele precisa ter a colaboração do clube na parte mental. Tá ligado? Tipo, ah, fez um jogo. Não foi um jogo péssimo. Um jogo que a gente já sentiu a chateação do Coelho de sair. Cara, bota ele no próximo. Mostra que confia nele. Mostra que aposta nele. Sabe? Acho que o Coelho merece esse voto de confiança. O Paulo Torno pediu o voto de confiança nele. Então, assim, sei que o Coelho vem sendo um dos jogadores mais criticados. Mas eu faria essa aposta. Eu acho que o Canob é uma peça muito importante até pra você dar equilíbrio. Vem jogando muito bem. Mas é um Canob que também é um cara que flutua bem nesse jogo com bola, nesse jogo sem bola. Um cara que sabe pressionar, sabe incomodar. Sabe recompor muito bem quando precisa. Então, hoje eu acho que um dos jogadores mais importantes do time do Atlético é o Terence, né? Tá na hora da gente voltar a ter uma minutagem maior do Terence. Aproveitar que o Vitor Boiano tá suspenso. Sabe? Porque nessa concorrência, eu não sei nem se é muito injusto o Vitor Boiano tá na frente do Terence. Acho que faz até algum certo sentido. Mas entregar 90 minutos pro Terence no momento eu acho importante também, sabe? É dizer assim, a gente ainda quer contar com você. A gente ainda aposta muito em você. E a gente sabe que você ainda pode fazer a diferença. Imagina uma grande atuação do Terence contra o líder do campeonato. Imagina uma grande atuação do Terence contra um Botafogo que vem muito forte. Sabe? Então, acho que pode ser bem interessante essa titularidade aí do Terence pra tentar recuperar o nosso camisa 10, né? Tentar ter o mais rápido possível um cara que a gente sabe que desequilibra a favor do Atlético. E pra terminar, eu fiquei muito em dúvida se eu botava bigode ou rock. Mas, pra ter um time um pouco mais titular, eu pensaria no Vitor Rock. Então, assim. Bento, Kelvin, Zeivaldo, Pedro Henrique, Fernando, Eric, Alex, Santana, Terence, Coedio, Canove, Vitor Rock. Cara, vou ser bem sincero. Eu acho que é um mistão equilibrado. Eu acho que é um mistão que pode vencer, sim, a equipe do Botafogo. E, principalmente, dar oportunidade também de rodar o grupo. Dar oportunidade também de outras peças terem minutagem suficiente. Terence, Coedio, próprio Alex. O Atlético tem um bom elenco, cara. Não é o elenco dos sonhos, mas o Atlético tem um bom elenco. Precisa se reforçar? Precisa. Me dói o coração ter que botar Pedro Henrique e Zeivaldo numa zaga quando a gente precisa poupar o Thiago Eliano. Mas ainda acredito muito na força desse elenco. Vai pegar um adversário muito difícil, um adversário muito capaz. Um adversário que não quer deixar a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai ter que lutar também. Cada um com seus problemas, né? Os caras querem se manter lá. Mas a gente também quer subir na tabela. O Atlético perdeu os últimos dois jogos, mas está só dois pontos no G4. E voltar a estar nessa zona de clássica da Libertadores é importante. E, principalmente, parar de perder. Já são quatro derrotas seguidas. E o próprio Paulo Turres já sabe disso.